Asguel foi assim, nasceu no Outubo Rosa, a gente teve a necessidade de fazer uma homenagem para passar para as mulheres aquela questão do autocuidado com câncer de mamas. Aí foi lançado o grupo Tartarugas Guel. Tartarugas Guel hoje só tem esse trabalho de fazer o Outubo Rosa, essa parte da mulher. Ontem entrou na ativa, Tartarugas Guel, que fez uma homenagem às mulheres, aí ela cuida dessa parte. Não, ontem eu estava trabalhando, quando eu cheguei. Mas antes da verga sair, eu disse, deixa o meu look aí. Aí não deu. Aí não deu, não deu. Fiquei chateado, mas próximo não dá certo. Pronto, então o Tartarugas Guel é essa parte, cuidar mais da... Dia da Mulher, Dia das Mães, algo nesse sentido. Bem interessante. Aí formam as trilhas só das meninas ou não? Não, não, não. Vai todo mundo junto. Mas aí tem esse destaque, quando é um dia como ontem, Dia da Mulher. Isso. Fica fazendo essa homenagem. Porque também essa questão das mulheres, muito bonito, muito legal as mulheres fazer uma trilha, só elas. Mas muito perigoso. Isso. Entendeu? Muito perigoso. Se for para o mato, para a trilha dentro do mato, fica perigoso. Porque ninguém sabe. Tem que ter cachorro. Tem que ter cachorro. E se for para o asfalto, macho? Tem muito... A gente já teve várias corralhas na própria pelimetral, de pessoas que pedalam com a gente. Tentaram roubar celular, entendeu? Na pelimetral, né, cara? Que é bem aqui, né? Na pelimetral, que é aí, entendeu? Aí a gente não aconselha muito as mulheres a andar para muito longe sozinhas, não, né? Sempre... Mas tem grupos que são formados só por mulheres, né? Só por mulheres. Eu também faço até parte... É porque assim, eu faço parte dos tartarugas, porque tartaruga é o tartaruga, né? Foi de onde eu iniciei todo esse processo. Mas eu também faço parte do grupo Amigas do Pedal, também. Que foi constituído para quê? As mulheres que não podiam pedalar com os homens, porque são casadas. Porque tinha alguns maridos que não queriam, né? Então existe também esse grupo, que é como o Fabiano falou, até diminuiu a questão dos pedais somente às mulheres, por conta que está perigoso. Então, eu me sinto mais segura hoje pedalando com os tartarugas. Porque, na verdade, não interessa se estiver com os tartarugas, por exemplo, as mulheres, né? Os maridos vão querer. É só ficar ali na turminha mesmo, ali das mulheres. Fica ali inserida dentro dos tartarugas, mas ali perto um andar os outros, né? Sem problema nenhum, né? Mas o grupo é tão unido que fica todo mundo junto. Entendi. Todo mundo, quando você perguntou aquela questão das trilhas, né? Como a gente faz as trilhas, né? A mulher tem uma parte muito importante nessa questão das trilhas, né? Porque elas é que levam a beleza, né? Para dentro do ciclismo, cara. Entendeu? Já pensou se fosse só um que pedalava... Um monte de marmães feios. Um monte de marmães até é doido, né? De short colado. Tudo é doido, né? A gente não ia querer entrar, não, né, cara? Não ia ter atrativo nenhum para os... Aí, assim... E também, cara, existe muito respeito no grupo tartarugas, né? Isso é fundamental, né, Fabiano? É muito respeito. É tanto que tem os maridos que confiam em as mulheres pedalar com a gente, porque tem isso. Quando tu perguntou a respeito, pode qualquer pessoa chegar e entrar? Não. Tem aquela situação da pessoa começar a pedalar com a gente e o primeiro pedal para a gente poder conhecer a pessoa depois é que a gente coloca no grupo. Por quê? Porque a gente vai colocar no grupo, a pessoa vai ter um pedal, o cara fica ligado ali, né? Aí, vai ter um grupo ali, vai só as mulheres, eu vou. Entendeu? Aí, ninguém sabe quem é o cara. O cara indo pedalar primeiramente com a gente, aí a gente já vai saber quem é o cara e tal, entendeu? É que a gente coloca no grupo, já conhecendo o cara, entendeu? Para não ter esses problemas, entendeu? De o cara vai falar besteira para uma mulher casada, entendeu?